É na GeoRota do Orvalho, na localidade que lhe dá o nome, que os grifes, as espinhas e os mochos agarraram o desafio floresta autóctono lançado pelo Geoparque Naturtejo. Estes três clubes florestais integram o 4º Encontro Distrital para o Zé, Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar, que tem como objetivo sensibilizar as crianças para os benefícios da preservação florestal e a quantidade de biodiversidade que as mesmas encerram. Ora bem, esta iniciativa surge da necessidade dos clubes da floresta terem um apoio, digamos assim, no território para o desenvolvimento destas atividades. E esse encontro foi encontrado com a Naturtejo, através do Geoparque Naturtejo e das atividades que nós desenvolvemos. Assim, surgiu este compromisso que já se tem vindo a desenvolver nos últimos quatro anos, em que nós procuramos sempre dar a conhecer às crianças, aos estudantes do território do Geoparque, um pouco daquilo que é o seu território. E, portanto, procuramos sempre, com o apoio das entidades locais, encontrar estes recantos, normalmente associados à floresta, mas não apenas, em que haja uma preservação da paisagem com elementos de valor identificado, para as escolas, através dos clubes da floresta, desenvolverem estas atividades que nós tentamos reunir no encontro anual. Em primeiro lugar, tem a importância da divulgação do património que nós temos aqui no Val das Fragosas, na Fraga da Água de Alta. É um património muito importante, em termos da biodiversidade da natureza, com o azareiro sendo uma espécie protegida, existindo aqui o maior núcleo de azareiros da Europa. E, além da divulgação, é o facto da envolvência destas crianças, destes jovens, com a natureza, em termos de prevenção no futuro, para eles. Com o som das quedas de água como pano de fundo, a pequenada mergulha num verde intenso, e parte à descoberta das diferentes espécies de plantas existentes na zona. O jogo que lhes foi proposto é muito simples. Cada grupo tem uma folha com três perguntas de resposta obrigatória. Uma de identificação de espécies autóctones, outra de identificação de espécies exóticas, e uma última sobre formação de quedas de água para o caso de empate. No final, o júri decidirá qual é a equipa vencedora. O que é que eles descobrem? Há um exemplo que é dramático, é o facto de muitas destas novas gerações não perceberem a importância que tem a floresta, a floresta autóctone. No caso concreto, já nos aconteceu identificar o pinheiro bravo, ou identificar o eucalipto como fazendo parte da floresta autóctone, que sempre existiu nesta região. É isso que nós pretendemos, digamos que, modificar, que é perceber que um ecossistema natural e autóctone é um ecossistema que suporta uma fauna mais diversificada e que, portanto, deve ser preservada e deve ser valorizada. Não colocando de parte, obviamente, a necessidade de termos uma floresta de produção eficaz e importante para a economia nacional, mas é importante separarmos devidamente as coisas. E é isso que procuramos transmitir a estas gerações. O que é que vocês fazem? Que atividades é que vocês têm? Nós fazemos várias atividades com objetos reciclados. Fizemos uma árvore com papel já velho e usámos cápsulas de café que era suposto de ir para o lixo para fazer o tronco da árvore. Já fizemos uma baga de uvas com rolhas, que também era suposto de ir para o lixo, cortiça e cartão. Fizemos colares com papel de revistas. E ficaram giros. No dia de Magusto, fizemos cartuchos com papel e fomos distribuir castanhas por toda a escola. E porquê é que decidiste vir para este clube? Porque eu gosto da floresta e acho que é interessante descobrir mais coisas sobre o que podemos fazer. O que é que já aprendeste aqui hoje? Vários nomes de plantas, que eu não sabia que existiam. Como por exemplo? A frangola. Que planta é essa? Uma folha. Porquê é que decidiste integrar um clube florestal? Porque a floresta é uma coisa que devemos preservar e nós nunca devemos estragá-la. E para isso devemos conhecer clubes que tenham a ver com a floresta. E hoje aqui, o que é que já aprenderam? Aprendemos muitos dos nomes que aqui estão. Muitas das plantas, alguns nomes das plantas aqui estão. Algumas plantas que nós não sabíamos os nomes exatos e devemos cuidar da floresta. E porquê é que devemos cuidar da floresta? Querem deixar alguma mensagem sobre isso? Porque com a floresta o planeta fica melhor, não há tanta poluição, nem... Ai, como é que ia explicar? E não tanta vegetação, tanto lixo nas águas, nas florestas e assim. Nós devemos preservar a floresta, pois é ela que produz o oxigênio. Sem oxigênio nós não conseguimos viver. A manhã lúdica termina com o almoço-picnic na cascata da Fraga da Água de Alto, seguida da entrega de prémios à equipa vencedora. Esta iniciativa marca o início do Festival da Paisagem, que decorre no âmbito da Semana Europeia de Geoparques entre 4 de maio e 26 de junho. Mais que um evento nacional, o festival celebra o Ano Internacional das Florestas e decorre em simultâneo em 42 geoparques espalhados por 18 países europeus.